Não, não é uma fantasia a história de que nós estamos entre democracia e caos. E mesmo que a democracia vença, não será fácil. Porque com o tempo, Bolsonaro foi naturalizando o golpismo, ideias absurdas. Depois vocês estudam o conceito de janela de Overton, vocês encontram na internet. O que é a janela de Overton? Uma ideia pode ser lançada, ela vai aparecendo absurda. Ela inicialmente é absurda. De tanto se malhar, se malhar, se malhar, se falar, se falar, e com setores de pressão, etc., vai havendo um deslocamento de opinião. Então, se há algum tempo se falasse, não, essa possibilidade é completamente maluca. Hoje não é. Hoje não é. Ao longo desses quatro anos, ele foi um pouco colonizando as consciências. A ponto de um senador, como o filho dele, convocar abertamente uma manifestação golpista como nós vimos. Então, agora o Biden vai arrancar a democracia, o Brasil teria uma relação tranquila com os Estados Unidos, caso não se respeitasse o resultado das urnas, ou se atropelasse as eleições, nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, nem com nada. Mas há uma parte, infelizmente, da elite, sim, que pensa, bom, ainda que dê tudo errado, mas se a gente conseguir impedir o Lula de ser presidente, já está bom. Como se, para arrematar, aqueles lá da associação comercial, que riram quando ele falou da pinga do Lula, dos nove dedos do Lula, como se aquela gente tivesse tido um mau resultado no governo Lula. Não, isso não é defesa de voto em ninguém. Apenas que o setor que eles representam nunca teve um período tão bom como nos oito anos do governo Lula. Nunca, e eu os desafio a provar que eu estou errado, com números. No fim das contas, rir dos nove dedos, rir da cachaça, da pinga, é um pouco o rir do povo. Não porque o Lula encarne o povo, não é isso, não. É porque quem perde o dedo no trabalho é trabalhador braçal. É porque a pinga é identificada com pobre, com gente simples. Se ele dissesse Lula que fica tomando single malt, aí não, aí já ia ficar uma coisa esquisita. Aí a leitura seria outra, entendeu? Lula aproveitador bebendo a bebida que a gente bebe. Não, mas Lula pinga. Não é digno de estar nesse salão. Isso é muito grave. E aí, então, quando a gente olha em quem votam aqueles que ganham até dois salários mínimos na esmagadora maioria, em quem vota na esmagadora maioria, isso que tem sido fundamental, a gente consegue entender de que Brasil a gente está falando. É uma gente que rejeita a democracia e que não teria nenhum problema em conviver com uma ditadura, na certeza de que se daria muito bem nela. porque, inclusive, não teria que conviver com essa gente que bebe pinga.